Você me amou Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo E eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do luar, no sol do verão Você é desejo e eu sou paixão A sua pele arde mais E uma brasa de paixão Você me leva e eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo E eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do luar, no sol do verão Você é desejo e eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer, você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo E eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me seduz Na luz do luar, no sol do verão Você é desejo e eu sou paixão Eu te quero muito mais